E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal do Brasil Games, o canal do maior no meio brasileiro. Estou trazendo aqui mais um vídeo do Monster Hunter World Iceborne e novamente estou utilizando este pedaço de carne maravilhoso que entrou no evento de apreciação, é a marreta coxa de frango. Esta marreta aqui que eu até apelidei carinhosamente de KFC, é a minha build de KFC. Eu já utilizei inclusive esta marreta aqui no canal contra a Velcana Guerrida e dessa vez estou contra o Bariote. Ele apareceu aqui na Terras Vias, ele tem fraqueza para fogo, então como que esta marreta é uma marreta que tem o elemento fogo, então resolvi utilizá-la contra o Bariote para vocês verem novamente este pedaço de carne em ação. E como que eu já tinha até citado anteriormente pessoal, não é a melhor marreta do jogo, porém não deixa de ser uma marreta bacana. Ela tem um fio azul, beleza, tem um fio azul, não é um fio branco, não é nem um poderoso fio roxo, mas cara, o fio azul dela é enorme. Então já dispensa você ter que usar o toque de mestre do Teófra. Isso já possibilita você mesclar outras armaduras para você procurar colocar muitas habilidades fortes, habilidades focadas no dano. Quando eu estou testando algumas armas novas, nem sempre eu coloco alguns aumentos, como regeneração, ou até mesmo aumento de ataque ou aumento elemental. Então fica aí a critério de vocês aumentarem o que melhor lhe convém. Tudo depende também dos adornos que você tem, eu sempre cito. Não adianta eu pegar e falar, ah, isso é o melhor, isso é o melhor. Cara, depende dos adornos, nem sempre a pessoa tem bons adornos, então ela acaba tendo que compensar nesses aumentos. Mas aí é a critério de cada um. O intuito aqui do vídeo é mostrar apenas para vocês aí o desempenho da marreta. É uma marreta bacana, dá para você bater, dá para quebrar, dá para machucar e dá para ficar feliz. Então, isso é o mais importante. No final do vídeo, pessoal, como sempre eu coloquei a minha build, né, a minha build KFC para essa marreta. Espero que vocês gostem. É uma build aí para vocês terem uma base do que vocês podem ou não aí colocar para utilizar este pequeno pedaço de carne. No mais, espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Se puder, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, continue acompanhando que eu busco aí sempre trazer alguns vídeos bacanas. Sempre quando eu estou jogando com meus colegas onurrando e sai uma partida legal, aí eu procuro colocar aqui no canal, né. Fica bem divertido, né. Então, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Falou e até mais. Um grande abraço para vocês. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.